Chegando na sua telinha, vilarealveículos.com.br Camarabén, e a nossa tradicional frase O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Seu orçamento apertou, você quer fazer uma troca com o troco Você vem pra cá, compramos o seu carro É óbvio que nós pagamos à vista Se não pagar à vista, não compra E você deixa uma partinha dele pra dar entrada no novo automóvel Vamos dar um exemplo, essa é a Saveiro É uma 2011, impecável, único dono, 70 mil quilômetros Impecável, Camarabén Entrada parcelinhas de 799 Essa é uma Duster 2013, 30 mil quilômetros 30 mil quilômetros, entrada parcelinhas aqui de 999 Camarabén, adentra a loja Vamos mostrar pra todos os gostos e pra todos os bolsos Golf 2002, 2.0 Mecânico, único dono Dá uma olhada no produto Impecável Entrada parcelinhas de 499 Vamos falar um preço à vista, vamos lá Carro desse 21, 22 Preço Vila Real Veículos 17,900 Meu cameraman, dá um deixinha e mostra as nossas motocicletas Se você procura uma motocicleta Tem uma Fazer, tem uma CB300 Tem 150 e o melhor preço do mercado Então, ligue agora 3236945232317106 Site, vilarealveículos.com.br Tá procurando um carro pra ir pro sítio, pra ir pra Fazenda, pra bater Toyota Hilux 4x4, automática É 94, mas olha a qualidade Entrada parcelinhas de 499 Meu cameraman, vamos mostrar Fox Prime Um ponto 6 completinho Inclusive rodas Controle de som no volante, maravilhoso Mas quem que tá aqui? Ô, sou eu Vilinha, quer dizer que você voltou em ritmo de férias, é isso? Tô em ritmo de férias ainda, hein? E segunda-feira já vai tá comendo reio, né? Porque as aulas estavam chegando aí Tá chegando, hein? E o que que você fez nas férias? Fala aí pras criançada que tá na sala O que que você fez nessas férias? Ah, eu fui viajar, eu fui... Joguei videogame Joguei bola Ah, bom, bola tudo bem Mas você tá muito na era da... Tudo videogame, computador Não é melhor parar um pouquinho? É, tem que parar com esse negócio aí, viu? Não, é muito videogame, Vilinha, fala pra garotada Que a garotada tem que sair do computador E correr, jogar futebol Jogar beisebol Fala pro japonês, japonês gosta de beisebol Vai jogar bets É, vai jogar beto, vai jogar beisebol Não é isso aí? É isso aí mesmo Então manda um beijo pra criançada Um beijo pra toda a criançada que tá assistindo a gente, hein? Bebe leite, já já tem mais ofertas Você fala pro YouTube, sai daí